Você assumiu e aceitou a tua orientação? Não, a história já é bem mais complicada, né? Eu assumi com 23 anos, há pouco tempo, né? Vamos dizer assim. Eu tive uma vida assim que eu não me aceitava de jeito nenhum. Tentei suicídio várias vezes, né? Inclusive, eu ingressei na igreja justamente porque eu achava que ali eu ia conseguir fugir daquilo que eu não queria. Eu sabia desde pequenininho que eu era, né? Eu sempre gostei de Barbie, de maquiagem, de coisas assim. Gostava de arrumar minhas tias, arrumar a galera toda. E as pessoas desconfiavam, eu até brigava se alguém falasse isso aqui, né? Que parecia e tal. Então, eu não aceitava. Inclusive, eu tenho uma filha de 7 anos, eu fui casada há 9 anos, né? Fiquei com uma única pessoa há 9 anos e com essa pessoa eu tive uma filha linda, maravilhosa, que também é artista. E eu não aceitava, né? E aí, com 23 anos, eu conheci uma pessoa muito especial que fez eu abrir os olhos que eu tinha que ser de verdade. Via meus amigos sendo felizes e eu falei, cara, eu quero ser feliz também. E só depois que eu assumi que, graças a Deus, eu senti que eu era uma pessoa de verdade e hoje eu posso dizer que eu sou livre e feliz. Você tentou suicídio quantas vezes? Umas três vezes. Fora que eu já tive vários quadros de depressão, né? Mas houve uma época que eu não sabia o que era depressão, não tinha tanto conhecimento para entender o que era aquilo, né? Muitas vezes eu pensava que era só força do sofrimento. Mas, realmente, a depressão é uma coisa muito perigosa, muito grave. E, graças a Deus, eu consegui sair de todas as fases, né? Com muita força em Deus e acreditando que eu podia sair daquilo. Você tentou como? Tomando remédio? Foi, eu fiz tratamento. Agora que eu fiz tratamento, a última vez que eu tive, foi assim que começou a pandemia. Ah, não. Aí foi só na fé mesmo. Foi só Deus. Oração de papai e mamãe, né? Não, mas eu falo assim, quando você tentou suicídio, foi como? Tomando remédio? Tentando se jogar em um... Ah, tá. É, foi. Eu levei meu carro ali para uma barragem, né? Ali. E eu soltei o carro para ele cair na ribanceira. Só que o que é incrível é que lá tem uma curva. E eu joguei o carro reto na ribanceira. E deitei sobre o banco do passageiro. Quando eu voltei em si, que eu me arrependi, porque eu acredito que todo suicídio tem o seu arrependimento, viu? Na hora que eu levantei, o carro estava retinho na BR. E até hoje eu não sei explicar, não sei que seja Deus, né? Que tenha sido a maior explicação para aquilo. Porque realmente o carro continuou no fluxo normal. E eu logo tomei controle do carro e voltei para cá.